E aí Que dia ruim o seu E aí Imbécil A volta aí talvez aprenda alguma coisa E aí E aí Esse é pra você Até mais Você mereceu Ei, eu também levo crédito Aqui Você caiu Gente boa Você ainda não morreu Pega ele Boa Me ajuda Minha puta Achei que ia melhor Vem cá Pega Não sei que a história Tá, mas eu dei uma mão também Ha! Gostou dessa? Parte disso fui eu Ninguém me segura Atenção! 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 Parabéns, pois não é todo dia que se acaba com um bando de assassinos nojentos.